Repare nesse vídeo flagrado pelas câmeras de monitoramento da polícia militar quando um homem de mochila pensa estar sozinho, sem ser observado por ninguém, e de repente começa a furtar fios de cobre de um semáforo localizado no bairro de Fátima. Em alguns minutos, os policiais o surpreendem e anunciam a prisão em flagrante. Esse tipo de crime tem aumentado consideravelmente nas estatísticas dos órgãos de segurança. Na captura do homem de 30 anos, a polícia encontrou sacos de lixo com vários metros de fios que já haviam sido furtados em outras ações. No bairro de Fátima, na Serrinha, Pio 12, Aldeota, os ladrões de fios agem em diferentes áreas da cidade. A polícia viu através da nossa delegacia a fim de combater os furtos e receptações de fios elétricos e materiais de telefonia, bem como cabos ópticos, tem realizado com frequência fiscalizações em sucatas de reciclagem. Esse é um trabalho com caráter preventivo e pedagógico, onde nós realizamos as fiscalizações a fim de localizar tais materiais. E, além disso, nós procuramos orientar esses empresários para que não comprem esse tipo de material de origem duvidosa. Porque, se assim o fizer, ele estará incorrendo num crime de receptação qualificada, onde a pena máxima pode chegar até 8 anos. O dano causado pelo furto de fios não se restringe à área onde os cabos foram arrancados. A população tem visto vários semáforos desligados, sem funcionar por conta do sistema danificado, pela ação desse tipo de vandalismo que dá cadeia. A gente vem notando aqui no bairro a constante, ver o sinal não está pegando, né? Sempre apagado, diariamente. É constante, sempre quebrado. A gente está tendo esse roubo dessa parte da fiação, todo dia. A AMC vem e ela organiza, né, na parte, realmente, no caso do dia posterior, mas, à noite, já, o roubo, novamente, dos fios. Resumindo, essa semana foi de segunda a hoje, realmente, todo dia. Além do trânsito, a rede de energia elétrica também é atacada. Risco para a iluminação pública e a vida de quem se aventura em furtar os fios. Essa é a sala de comando da Companhia de Distribuição de Energia Elétrica. Aqui é como se fosse o coração da empresa. E nesse painel aqui, registra toda a rede de energia elétrica da população. Quando um fio é furtado, numa determinada esquina, por exemplo, um quarteirão inteiro pode ser prejudicado. E, muitas vezes, a operação para consertar esse problema pode demorar várias horas. Essas pessoas, né, quando elas, de novo, se aventuram, né, a furtar a energia, elas acabam gerando um curto-circuito, gerando um problema no sistema, e isso gera uma falta de energia para várias pessoas, né. Aí a gente tem que mandar uma equipe até lá. E nem sempre é só emendar um fio. Às vezes, eles danificam alguns equipamentos nossos e esses equipamentos têm que ser substituídos para a gente restabelecer a energia das pessoas. Os furtos provocaram também uma rede de fiscalização e monitoramento 24 horas entre o poder público, governo, prefeitura e órgãos prestadores de serviços públicos. O que a gente tem feito é recolocar o equipamento e colocar uma proteção. Então, a gente tem demandado todas as forças de segurança, inclusive, conversei com a governadora, para que a gente pudesse fiscalizar, botar lá uma câmara. Já tem ronda passando lá mais amiudemente. Muitas palavras aguardas 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 ag